Porto da delegacia e na capa da veja Pensamentos negativo não comem a bala Mas nem precisa de muito pra ficar teca Não deixa de viver por causa da mídia Protegido contra as forças da maldade Eu tenho a senha da noite dessa cidade Mais uma empina a bunda e acende o raste Muito tempo nessa porra isso não é fase Abençoado e evoluído Elas me dão sem eu ter pedido Alemão não vai passar batidor Disposição mesmo depois de rigor A onda da sentada dela me alivia Os fracos não tem vez segura a emoção Que a mente cria a fé realiza Que Deus abençoe o que tão no plantão Porto da delegacia e na capa da veja Pensamentos negativo não vão me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar teca Não deixa de viver por causa da mídia Sobre minha vida eu tenho um livro pra vocês falar Tô tipo catrafilha e grana tem onde é matão Os meus amigos são os mesmos nunca vão mudar Sou referência na favela só preste atenção Saiu na foto com os cria até engajamento O trono do menino rei nem sempre foi a ceia Nós vem do trono de tijolo ou areia e cimento A coroa veio da lama e nós jogou Romeu Com as peças de gripe Invejoso ou atento O peito da modelo que já vale um ronda feito Que nem nem mas se eu manda oi ela já tira preto Minha face gera lucro alto os imaginos clepe Oi fé e Deus Oi foto da delegacia e na capa da veja O que eu posso fazer se eu sou popular A vida é uma só disso tenho certeza Se eu não tiver aqui de quem cê joga Bota o balão no caldo acende e traga Esquece aquele tempo ruim Joga o cavalo da Ferrari na estrada Rebola sua cavala descendo pra mim Bala nesse escuzão em pau na surfistinha Enquanto ela me chupa eu bolo nascer Plantei boa semente e virei lenda viva Deus abençoe nós acolher Me chama de vida vamo viver Brota na base pra nós fuder Eu sou bem melhor perto de você Nós que faz acontecer de fato Ela de quarto me deixou hipnotizado Menos de um milhão nem assina o contrato Tentou com a gangue vai sair todo furado Na ordem do mano se brecha é aço Boto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisar de muito pra ficar nega Não deixar de viver por causa da mídia E aí 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 É tipo assim, sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato O melhor momento te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Sou vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebenta minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente? Vícios em mim, a Pietra em mim Eu nunca vou deixar o sistema me oprimir É quem vai dizer não se eu criei meu sim Sei que é difícil aceitar nós ser foda e eles não ser assim Dominando o mundo ao vivo agora você sabe quem? Se a rua me chama é tipo um sinal de herói no céu Dentro da sua mente eu vivo, eu tô, eu tipo moro Eu não vou ser refém Se errar é humano eu te pergunto qual o nosso papel Por isso eu traio o mundo, mas não vou me trair Derrubo quem for, mas tu não vai me ver cair Pique de vagabundo, eu faço ela sorrir Dentro de você o tempo todo eu não quero sair Longe de você eu quase morro, eu fico sem dormir Vem pra você ver, eu tô no morro e tem um AK comigo Na minha mente tem fumaça e você lá dentro Normalmente o tempo passa e eu sempre lembro Amor eu tenho essa mente fria, eu tenho Mostro o desempenho, baby eu mostro pro que vem Né disputa ainda alemão, se esforça mais no treino Né disputa ainda alemão, passa a respeitar o gênio Neurose em mim, ambições em mim Entre meu lado bom e meu lado ruim Pra quem tem o dom, isso é facinho Eu sei que meu neto vai nascer rico, depender de mim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato O melhor momento, te quero do lado Baby, minha baby, vem cá Baby, me faz relaxar Senta e não para frente pro mar Vício em mim, a polícia em mim Barco andando macho e notícia ruim Traendo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Pedro Luto Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, baby? Será que é errado, baby? De todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara Que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Ah, 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 ah Nada pode me parar Eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala em que te machuca No sofá da sala Te deixa malouca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Hoje tem baile Tá lotado de pirã Desce o campão Pros amigo tubo de lã Sério emoção quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer santo Tem um facão estampado na balacá Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com doce mas um era ju Nove milímetros embaixo da blu Nunca me rendo e se precisava Vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto Lili vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste Varor de amante bruto Do meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto Mesmo assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual é o seu papel Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang Deixa o corte na risco Esse nega é um peixe Ele mordeu a risco Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar Do jeito que tá Se eles querem testar Deixa eles tentar Nada mal se nóis tá Fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai Chegar em primeiro Na querença mostrar Papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das jóias Alemão na sola Piranha Comenta Me nota Me nota Dia a dia mais iluminador Nós vai brilhar Doite a noite mais abençoado Back na boca Paco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá me aqui Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verbe Tudo que eu quero eu faço Negra não paro Deus sempre teme guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Cep na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Foda-se a porra do jogo Foda-se a cena de bobo Tudo de novo de novo Meu coração blindado E com carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito No visão noturna eu tô no escuro Dentro dessas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde o meu não acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando Pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede fone eu feio Minha visão de criar tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Na není tá nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Mandrou massagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse raj Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros hoje Pulso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Norte que Vinicius Júnior Bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique É Nós já passou várias dificuldades na vida Tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro Nós marola mesmo Nós trabalha pra isso Pô Eu sei que tem uns cara Que fica puto Quando vê nós usando ouro Roupa de marca Sabe como é, né? Nós tá tipo o Benner da Cidade de Deus Virei pre-boy, porra E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Isso é só um final de semana, tá? Só te falar quanto é o mês Trabalhei pra caralho Pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão Que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí O bagulho tá mó caluma, né? Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ah, agora sim Oh Nós marola como pode Fiquei milionário Ponte do 26 ouro 26 ouro Vou deixar meus cria forte Não vai ter jeito Vamos no village, irmão Marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô Visão, cara Lançou a nova de abusado, né? Competition Com o tempo nós fica marcado E o ouro reflete na lente transition Vermelho Ferrari, né? Baita forte Quiser marolar diferente Só tu passa aqui pra pegar a Sport Marola 2024 O carro é do ano assim como o meu traje Invejoso e recalcado Sempre vai ter Isso tudo faz parte Sorriso da minha família Brilhando mais do que o 18 que late Hoje nós pode ter Carro, moto, casa, jet, ski e iate Papo reto mesmo, little here Impossível pegar na pista Cabelinho tá de x6 Não tem quem não olha Pelo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Vários anos com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamos marola Uh, uh, marola Uh, uh, marola Cara, os paparazzi tirando foto Isso é foda, mano Vamos marola Uh, uh, marola Uh, uh, marola Uh, marola Uh, marola Uh, marola Inconsequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Exigir sinceridade e reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar Mas juro, não vou negar, já pensei em te procurar Mas na disputa de ego não tem ninguém certo e isso nunca vai mudar Já tentei até te falar, se calar, consenti, não vai resultar em nada Nós dois, mas não vamos deixar o tesão pra depois Quando tu vê já foi tarde, passou Quando tu vê já foi tarde, passou Quando tu vê já foi tarde, passou Inconsequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Exigir sinceridade e reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar Se eu não agir da mesma forma o peso da balança fica diferente Cê concorda comigo? Maturidade é algo que não te cabe Atitudes revelam suas faces, duas caras e uma é piranha Que sorte minha de te ter na cama, camisa de cedo a casa blanca Duas doses de fogo na paranda, esperando a confissão final O que cê quer falar, fala agora Não que é sem jogar papo fora Por que cê tá sendo cuidadosa? Se num dudo sempre me fez mal Se num dudo sempre me fez mal Prometo tanto Se num dudo sempre me fez mal Consequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Existe sinceridade e reciprocidade é a palavra certa pra nós dois levar 10 carros guardados na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus clientes pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça, nós que fechou o quadrado É, o, criminal creme, o que tu fazer? Vai, passa no rádio Nós gosta de jogar esse jogo, sujo, fala com o trem, mas caiu Outro alemão caiu no chão que nós deixou enguiçado Tem vários com marra de brab, então brota na pista, sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem troco pra trinto, é com o que deixa furado E para de fazer música de amor, só que deixa meu legado Que quando a Maria nasci, meus fomos a falar, seu pai ele é brabo Muito novo na pista, varar conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no morro, super no chão, sempre levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, quendo no pé, sabe que é o pique de crime De robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte, a frase do dia Esse carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra E tudo é de fato o que parece ser o que você pensa que é Puta, leva de ralo, falsa, amigo, usufrui e depois mete o pé Norte, Marola, manda buscar o que no ar que é na loja Então puxa a relíquia, vê se menor não tá sempre na moda Blusa, de time e cajós, daqui eu vulgo nas costas Nem street é firme, é só tu pesquisar Tem carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu soube bola, uso prata e ouro, Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie, com a boca da Poca, vestido da Armani, Bolsa Vitor Muitas danadas que te copiaram, mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço, mesmo você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina, poder e respeito em uma lenda viva Meu rap style é tenso demais, mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim, assiste o jogo do meu time, mesmo sem ser torcer puro Divulga nosso lance em tudo, tatua a porrada, minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim, todos mano que te dá ideia, para de seguir Gosto de ser o único, desculpa é meu jeito, mas foi você que quis fazer Tem que entender, tem que admitir, que nenhum desses caras fez como eu fiz É só me dizer alguém, que tá sempre a seu dispor, por um segundo de amor Garota, me diz alguém, que você já pediu o favor, e até beck bolado eu já te trouro Com a menina eu vou, passa nada e nem pode Faz uma loucura por mim, promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Te juro que preta igual ela não tem Ela apelada eu não vejo defeito, responde essa pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Tipo troca tiro com a polícia, nossos nomes todas a notícia Será que ela daria a vida por mim? Porque se eu morrer, tu tem que ir até o fim Tem que me vingar e botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem, mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura de amor E se os cana me prender, vou aguardar tu vim Vim me visitar, se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém o que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura de amor Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Que eu sou bipolar, uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Cali, com a boca da Poca Vestido da Armani, Bolsa, Vitor Hugo Vestido da Armani, com a bunda da Cali, com a bunda da Cali Vem um pouco preocupado, com a vida ali Pois só minha vida me interessa, só minha vida me interessa E a meta é ficar focadão nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonho em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver cair Mas eu dou fedor também de roubar Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faça feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui E aí E aí E aí Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido Que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Ela quer o sangue e sou violento Empirando e rebola Pra minha gang's é sem sentimento Do momento eu sou momento A maquilaria rasga o vento Se minha vida é assim Imagina o som que eu tenho Na pista ela tá com saudade Alarme perde tudo dentro Manda vídeo bomba pelada dentro do apartamento Corta a maqui pra se lembrar deles, só vão ficar de exemplo Enchei te girando, mais do que eu te grino, mas é o momento É não toda bem quem confia, vou comer todas suas amigas Bate neurose porque não pode me cobrar Nunca devia ter deixado a putaria Já tem um tempo eu tô sem sentimento, fumaçando contra o vento Quando a onda bate, ela me pede, joga tudo dentro Deixa eu ver seu movimento, sei que tu tá aprendendo Empine me, olha, tu é minha, bem no fundo mesmo Telefone, toca porra, altas horas Mas eu não te atento Essas neurose, fudeu meu pensamento E agora eu tô vivendo Desde menor, noca e marola mesmo Comprei um Corvette sem teto Vem nó passando na rola, piranha que tá aqui dentro Eu não sei porque essa mina me achou daora É você porque nóis é favela de andar na moda O cipá é o meu jeito que nó desenrola Só te dei uns papi, tu tá na minha cama Nós é o casal mais fodada essa cena E várias delas estão com inveja Você sem força, garota, rouba a cena Você é tão linda, minha cinderela Já tem um tempo eu tô sem sentimento Fumaçando contra o vento Quando a onda bate, ela me pede, joga tudo dentro Deixa eu ver seus movimentos Sei que tu tá aprendendo Empine me, olha, tu é minha, bem no fundo mesmo Eu jurei pra mim mesmo que nóis é minha, bem no fundo mesmo Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver se eu não sei Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é a cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto e sei que nada vai nos separar Pois você é a cura do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar A luz no humidity Eu fui na da moda E eu ansio te aberta E me desculpa Eu tô me relegando Eu assino de nave e fazendo barulho Vizinho no meio da beat igual bendito ao fruto Uh, celebridade Na trap house, fumando igual Bob e Marley Eu adoro essa vida, vida de celebridade Relatando minha vivência e vivendo das minhas frases Os amigos do meu lado, os dinheiros no meu bolso Saudade daquele mano que não estão mais conosco Pra fugir da Babilônia, fugiu ali na cidade É porque nós é humilde, que nós quer fazer as pazes O Rocha, que ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra, tudo vizinho se muda no sujo Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço o Ronaldinho Gaúcho Drito fazendo dinheiro, não tô por mano Tipo o Vinicius Júlio Quero ouvir de novo a sua voz Não existe distância pra nós Olha como o tempo é tão veloz Quando a saudade apertar se lembra Que eu tô nessa vida pensando na gente Tipo a Fênix eu vou ressurgir das cinzas E voltar pra te buscar minha menina Sou só mais um menor sonhando Baby eu vou te levar na viagem Nós vamos dominar o mundo todo Nunca se contentar com a metade Ninguém sabe o dia de amanhã Nessa vida de celebridade Baby vamos foder com esse jogo Já que nós somos pais um pro outro Baby, 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 baby Sempre comparo as mulher do meu lado, eu pareço o Ronaldinho Gaúcho E tu fazendo dinheiro no topo, mas no tipo o Vinicius Junior Uh, celebridade, celebridade, celebridade E tu fazendo dinheiro no topo, mas no tipo o Vinicius Junior Quando ela quer saber o que eu tenho dentro da mala, só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando, nós tá contando de monte Inveja, acha até que é brincadeira, hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira, mas não vi barreiras, fui no corre Tanto dinheiro me esperando por um tempo, chegou a hora de eu ir buscar esse vento Foco no plano pra firma seguir crescente, me diz aí quem é o cara do momento Tudo que é meu vou na luta pra poder trazer, nada me para nessa estrada Mais de três milhares no primeiro ano que eu fiz sucesso Se a goma da coroa tá comprada, minha missão principal tá cumprida Gata eu não gosto de ser comparado, se liga que o relógio tá correndo Pra contar dinheiro eu nunca tô cansado Eu vou deixar o meu legado na terra, eu vim da rua quem não pode não erra Sinto que o mundo todinho me espera, só aos cem anos que eu vou ser cremado Quando ela quer saber o que eu tenho dentro da mala, só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando, nós tá contando de monte Em vez de rachar até que é brincadeira, hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira, mas não vi barreiras, fui no corre Eu preciso de espaço, preciso dizer o que eu penso, nós é pouca ideia pra X9 Tô com a pedra no sapato, perdendo meu tempo, se tá com problema nós resolve Vai fazer o que se tu não estudou, eu tô com PH Quem não é de verdade nem pode, invejoso tem que correr pra alcançar Meu nome já tá anotado nesse pódio Eu vou dizer, eu trabalhei pra viver da vida cara Eu fico em noite sem dormir, pra hoje gasto com nada Formando o final de semana inteiro, a pilha de dinheiro Segundo eu conto ele em casa De onde vem que é o mistério, é que o segredo ninguém conta Tô construindo um império gigante na minha conta Quando ela quer saber o que eu tenho dentro da mala, só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando, nós tá contando de monte Inveja, acha até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira Mas não vi barreiras, fui no corre Você chegou a fazer outra coisa? Cheguei a fazer várias Ele até fechou o nosso muito Você tramou do que, velho? Mano, trampei já de telemarketing Já trabalhei na feira Montando a barraca, desmontando a barraca Limpando e vendendo legume Já trabalhei na feira olhando carro Já trafiquei Já fiz um monte de merda Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Viciado em fazer dinheiro Eu sempre sonhei em ser rico Se contente com o desprezo Cada um tem seu destino Deus mudou a minha vida Quantos tentou me parar Se quiser tentar de novo Eu nunca posso recuar Eu ando com um mago aqui Só pra me amostrar Eu me sinto iluminado Enquanto dirijo a velar Se eu morrer eu viro lenda Se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno Só ele pode me julgar Eu passo na mano e se quiser deixo sem cá Tanta grife no armário Eu não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos Que estão em um bom lugar Em memória dos irmãos Pode tacar Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim É chee Nós espirra lança Pra elas empinar O barco balança Pra ver quem fica ou pula Piranha chupo Cano da PT de cão Sou uma contradição Impuro que faz apura Pelo progresso Melhor amigo dos advogados Melhor amigo dos advogados 50 processos Nenhum mais condenado Progresso indicado Marcando geração Coração congelado Com a Glock de Bentão Comédia Inveja Eu trampo Cusão Tá falindo Eu conto Isso não é um rap É um ponto Guerreiro Amo Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu Me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu Me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse eu Dia chuvoso Vai na fé? Tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de Blair Igual bruxas Nós tá vendo de onde eles vier Mas essa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mano, isso não é um teste, essa vida é de prova, os amigos mantêm Jogando o quê? Jogando a vibe, ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo, ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca fala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Vem na galha, põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de racha E na cuia pra eu chapar Põe um pouco dessa bala Pra ver se eu vou acordar Toda a fumaça do meu pulmão Jogo pro ar Cash, vou jogar pra cima Ela, lobo, tá no salto Preta no pique da isa Não vou machar, lhe põe machar Ela sim, diamante no meu dedo, menin Sempre travado, mano, tem a menlin Fica em São Nego, não é GP Pego a Gucci, não cabe de Ramize A BM faz bebê Ela goza, quer mim O desejo dela é isso Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Qual é seu desejo Pes e da cor? Ah Fala comigo, vadia, qual é seu desejo I don't know where I'm going I can't get lost without you Pedro Luto I just need something funny Urás Ela se apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gac Pede pra fumar mais um Se estiver cansada pode vir sentar em mim Ela só vaza depois que o bonde sair Tinha calcinha, safadurando faminto Quem financia essa porra é o loto do beat Toma, 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 baby, toma Nó fazendo prana como sempre é a mesma história E derrubando todas essas lojas é a mesma história Nó fudendo a noite toda é sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gac Pede pra fumar mais um Se estiver em casa você vai sentar pra mim Forte é parda na onda do bold Lança bala e o risquinho na mente É que nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma Pode gostoso eu gosto quando flixona E aí Pichando o cordão do meu pescoço Você não lembra o meu nome Eu sei quem me ama Matar no meu bolso Botar na minha cama Eu tô na pela noite Pichando o cordão do meu pescoço Tô pela noite Vivendo essa vida De celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Fica calma minha bebê, cê tá com nova moda Tu vai sentar na minha X1 Essa é pra mesma história, ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome, ela que é o negro de gawk Pede pra fumar mais um 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 Boa causa já chequei Pede pra fumar mais um Te espero, digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo o seu Amo me ver no espelho, sou vaidoso é óbvio O meu dedo do meio, é o meu amor próprio Do alto traçantes, nós fumando a pula As estrelas mais brilhantes, tão na noite escura Diz que vede, que a vida é culta Diz que me ama, baby, vem tirar minha blusa Na Rolanda cidade, vivo minha verdade É que nós é a mais, coração tá em paz Aperto baseado, me chama de lindo Nunca tô ocupado, mas sempre tô produzindo Minha tropa vive rindo, meu jeito acelerado Te faz botar o cinto, quero teu beijo ao vivo Não vivo pra agradar, vivo pra agradecer Quem pode me tirar, tudo, pois só quer me dê Pelo rio de leve zero Pode se arrumar que eu te espero Te espero, digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo o seu Pelo rio de leve zero Pode se arrumar que eu te espero Te espero, digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo o seu Todos erros Todos erros Todos erros Todos erros Deus perdoa todo o seu 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 Obrigado.